fala pessoal e aí como é que vocês estão o vídeo de hoje vai ser sobre jogos que eu criei ou que eu montei utilizando libs da própria unit dentro do próprio não tem nenhum recurso externo ou seja algo feito no blender no maia alguma coisa do tipo eu só utilizei os recursos da própria unit ou algo que alguém criou na comunidade e disponibilizou dentro do unit ali para a gente utilizar os dois joguinhos que vou apresentar para vocês um foi criado por mim somente utilizei esse bonequinho que aparece aqui para vocês e foi utilizado uma apresentação do curso de sistemas de informação na época que eu trabalhava ali na graduação junto à faculdade e o segundo é um que eu montei somente utilizando recursos e cenários que existem aí dentro do unit tá então isso aqui não é produção minha isso aqui são livros e efeitos que eu a montei a partir de um cenário a gente vai ver a navegação nos dois com que funciona e esse aqui eu vou montei inteirinho aqui não tive uma preocupação tão grande em criar um acabamento a mais mas é alguma coisa que foi criada ali a partir do nada ok então vamos lá para o vídeo o primeiro joguinho que a gente vai ver esse aqui eu simplesmente o nome de um jogo ali eu fiz na hora do dia ali da apresentação vou colocar aquele em full screen para a gente mas eu vou deixar ele com a janelinha fica mais fácil a gente sair vamos dar um play e esse é o jogo né o mouse ele interage não interage com o ambiente então toda a movimentação do boneco é a gente está utilizando aí o teclado então olhando aqui para a parte de trás do cenário a gente vê o logo da ser que foi a faculdade que eu iniciei o projeto e a ideia era fazer uma apresentação então o aluno ao invés de caminhar pela faculdade para encontrar informações sobre o curso ele caminharia aqui pelo cenário e encontraria então por exemplo o que é sistema de informação né qual o perfil do profissional aqui formado quais as contribuições da faculdade ali para os eventos que aconteciam dentro da faculdade por exemplo foi desenvolvido junto com o professor na época professor eric um sistema de eventos para gerenciar os eventos da faculdade e também tem esse joguinho aqui professor eric lá muito parecido com o 2048 se não me engano né você vai montando figurinhas ali ele vai dando a sua pontuação e também explicando lá que tinha lá o arduino ali como parte do curso ali na parte de sistemas embarcados e os eventos também do próprio curso como sem info que foi criado aí aqui para apresentação de processos e produtos da faculdade e aqui alguns princípios né da introdução do aluno no curso e no final aqui simplesmente um placar e um convite ali para o vestibular na época né na época a faculdade se chamava a série né hoje já é ela tá com o nome aí de unicep ok olha aí que todos os elementos de física são gravados né então por exemplo se eu sair fora do cenário aqui acho que eu não coloquei limite então ele simplesmente não ele não não interage né então às vezes da física ia ser aplicada somente ao cenário e não aos os elementos fora do cenário a gente fugir do cenário a gente consegue perceber então aí que existe elementos gráficos que estão estourando aqui o cenário como falei para vocês né foi somente um jogo aqui criado para fazer uma apresentação simples onde o aluno simplesmente né ou seja o o estibulando né ele ia conhecer o curso aqui através de uma apresentação gráfica aqui onde ele poderia navegar caminhar aqui pelo ambiente tá joia e então esse foi um dos os exemplos e o outro jogo na verdade ele é uma montagem de partes né que já existiam aí você já foram feitos por outras outras pessoas tá então no caso aqui e esse aqui ele simula uma ilha viking né então nessa e ele a viking aqui já tem interação com o mouse eu consigo girar o mouse aqui e olhar como se tivesse a peça ele gira no pescoço ali e observando o ambiente agora que eu já não tenha mais aquela visão do jogador né aquela visão em terceira pessoa já tô numa visão em primeira pessoa aqui e então para quem tá acostumado aí com fortnite e já já conseguiu perceber que é algo puxa né esse ambiente lógico não coloquei armas não coloquei nada aqui então simplesmente que você pode navegar aqui você tem um cenário e se tem uma câmera que tá sendo apontada aqui conforme você mexe com o mouse ou quando você faz a direção aqui com o teclado não há interação com o cenário é de novo simplesmente foi feito uma montagem aqui para apresentação do o do curso né uma das coisas que o curso ali se pretendia inicialmente a fazer que era apresentar a a computação gráfica ou melhor uma das um dos meios fins né a computação gráfica traz para a gente e então aqui a gente tem várias coisas que a gente pode olhar mexer interagir né com o com o ambiente a parte aqui né e computação gráfica em si não foi vista no curso mas os fundamentos que te levam a chegar nesse ambiente aqui esse sim foram todos trabalhados aí durante o curso a ideia era realmente muito importante fazer isso hoje né o vídeo de hoje mais mostrar o que você pode fazer aí basta você tem uma boa placa de vídeo né e quando a gente fala de boa placa de vídeo uma placa de vídeo consegue renderizar o jogo para você e trazer aí um formato aí também de programação mais leve isso eu falo porque normalmente se você tem um hardware bem limitado você vai sentir muita dificuldade no momento da programação do ambiente de novo isso aqui é o unity 3d então ele é um software ou melhor ele é uma engenharia gráfica que você pode então montar aí cenários e criar um jogo a partir dele a lógica do jogo né isso aqui poderia ser o que uma arena né não ter somente um usuário rodando por aqui a gente poderia ter ser multi usuário jogador exatamente no fortnite csgo ou entre outros só que agora a gente colocaria aqui armas né pro para os multi jogadores então interagirem ali em um um baitu royale né mas é isso aí pessoal queria trazer para vocês é um exemplo do que a gente pode fazer aí com programação né de computador para quem está interessado aí para a área de jogos tem que lembrar que não é simplesmente montar o jogo aqui como eu montei tá criar assim ó porque o que tem de atrativo nesse jogo somente a parte gráfica mas cadê a interação com o ambiente por exemplo vou vir aqui vou tentar abrir uma porta a porta não abre não há interação você pode clicar com o mouse aqui que ele não faz não tem nenhuma interação com o cenário então agora você tem que criar a lógica a lógica de programação que vai abrir essa porta você tem que criar a interação que ele vai ter para interagir com outros personagens olha só tá vendo se você fizer aqui ele vai corresponder quer dizer dá um pulo dá um pulo e tudo mais só que está limitado né isso aqui está limitado não tem mais o que fazer aqui dentro precisa então criar toda a lógica de programação quando ele for atingido quando ele cair ele sofrer danos ou alguma coisa do tipo tá ok então era essa a ideia trazer para vocês aí um vídeo aí de um dos uma das coisas uma das áreas que você pode atuar aí na programação de computadores né em cursos como ciência da computação sistemas de informação análise de desenvolvimento de sistemas os próprios tecnólogos na área de computação todos eles te levam a algum lugar aí basta saber o que você deseja interagir se é simplesmente criar um cenário se é parte de um time que vai criar um jogo e tudo mais beleza então é isso pessoal fico por aqui e até uma próxima